Bem vindo ao meu mundo, não há felicidade Apenas o silêncio do nada se ouve Estou esperando aqui por você, pai Porque foi tão cruel, me abandonaste sozinha Me leve embora, prometo ser boa menina E leal ao seu amor, não preciso de um reino Coroa e servos, me diga por que você me abandonou Quem é estranha com rosa vermelha? Gostei de você e quero ser sua amiga Vamos brincar, eu nunca pedi para estar na minha casa Mas espero que fique Não tenha medo, sou boa menina Quero estar contigo para esquecer minha tristeza Estou cansada de ser marionete neste mundo Porque tudo é tão difícil assim Me diga por que você quer ir com ele Ele é seu verdadeiro cavaleiro do sonho Aquele que te dera uma vida sem medo Mas então, por que você parece que criou este reino? Minhas lágrimas caem Porque isso é doloroso Não fiz nada de errado pra você Me odiar esta luna em chama Se tornou uma resposta cruel Me dá um beijo de boa noite Bem-vindo ao meu mundo De dor, alma, de fogo Não há como fugir Ela só quer estar com seu pai Mas a pequena Mary está em um abismo de solidão Amém